Música Mal você sabe o valor que tem uma alma Tem todo recurso no qual poderia matar E ainda a prata enquanto o mundo inteiro É fogo e mais valeu que tem uma alma poder comparar Que pau a louca os sonhos caros É necessário sentimos por ela o imenso amor Se é louco, ensinando e orando, acendo e chorando É feio buscar todas as almas que Jesus contou Mão quantas vezes tem alma pelo ar e chorando Sofrendo, gemendo, confarto, pesado de dor Que era chegar, perecer, morrendo por caro Tenha cuidado porque o alma tem um valor E com o amor e o alma, o seu lugar É necessário sentimos por ela o imenso amor Se é louco, ensinando e orando, acendo e chorando É feio buscar todas as almas que Jesus contou Que Jesus contou Deus contou Deus contou Jesus contou Jesus contou É necessário, é que ele�da P Colorado Mais tarde, ao seu repetito, mais ordem, irei nos treinos. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele entrar na peste, correu, correu. Estou no valor de uma alma, os candidatos, é necessário ser digno, correu, 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 correu. E aí